Tá, vamos lá, eu tô roletando aqui já faz um tempinho né, porque basicamente eu tô postando os vídeos pra vocês, então tipo assim, já deixei roletando E uma das coisas mais importantes, que é o pano level do meu personagem, logo logo eu vou querer fazer o Killu aqui, cês tá ligado né E eu deixei aqui o meu Takeshi o pano, cês podem ver que ele tá level 108 e tá com 59 milhões de dano, ou seja, o bicho tá com daninho naqueles piques E a gente tem um projetinho com ele, fela, depois eu vou fazer isso aí, mas né, a gente sabe que tem uma coisa muito importante que tá rolando agora no Anime Champions né Quando eles atualizam, o que que eles fazem? Eles lançam um evento de dobro de luck, que é esse negocinho aqui que cês tão vendo Então, a nossa sorte ela é duplicada, ou seja, a gente basicamente aqui tá com 43 de sorte, isso que eu tô com time de luck, meu time de luck não tá tão tão bom Então, enfim, isso daí é história pra um outro dia, não vamos focar nisso agora Mas, com esse tantico de sorte, isso que tem como eu melhorar tá, eu posso usar uma poçãozinha, fazer um negocinho ali Eu consegui duas disso aqui ó, mano, cês tem noção do que que é isso aqui? Cês tem noção do que é isso aqui? Bom, isso daqui é uma Hero Summon né, que é de Hero Academy, eu peguei porque eu tô querendo tentar pegar todos os Cosmic Então, se for seguir uma lógica, é que agora vai ficar mostrando a tela né, deixa eu sair daqui de perto, senão a gente não tem paz É, eu já peguei o Green Planet, que é Dragon Ball, aqui é o Apex Aí, de Pirate Town, é o... acho que é Kral que tá o nome dele, enfim, é o Shanks Em Hero Academy, eu sei que é o All Might, mas eu ainda não peguei Em... Ninja Village Ninja Village, quem que é Ninja Village? Eu também não peguei, esse daqui também eu ainda não peguei Aqui em... em Bizarre Bazar, é o Jotaro Aqui é o Tomioka, em Demon Force, que é Demon Slayer Em Cursed City, que é Jujutsu Kaisen, é o... Gojo E aqui, que foi o penúltimo mundo né, é o Takeshi ali, que eu não sei quem que é E isso daqui é de Bleach E agora, por último, a gente tem aqui o Lands of Ants, que é de Hunter x Hunter E eu acredito muito que seja o Gon tá, é... na maioria de todos os jogos é sempre o Gon Mas a minha questão é, será que é o Gon adulto ou será que é o Gon criança? Então eu tô muito ansioso pra ver se eu vou conseguir pegar né, um secreto né, pegar o... pegar o... já o secreto logo de cara Então assim, só pra ir já batizando o negócio, ó, aqui tem chance né, de vir o Apex Furry, o Crimson e o All Might Eu queria que, tipo assim, aqui não faz diferença tá, é... esses daqui eu tô fazendo pra poder pegar a Scrap, pra pegar Scrap não, pra poder pegar a Essência né Então eu tô indo roletando nos outros mundos e pegando, tipo, outros Cosmic pra poder, tipo, ter todos, deixar, tipo, pelo menos um negócio registrado que eu talvez peguei todos os personagens Ó, veio um Apex Furry, mas ó, aqui mostra todos os personagens que tem, então, de 71 eu peguei 62 É, eu, tipo assim, nossa João, mas tá faltando bastante até Então, é aí que entra o X da questão, porque eu não peguei os personagens que você pega ali roletando com os diamantes, né, que daí eu teria que roletar pra conseguir pegar Então vamos fazer... ah, eu acho que o de Naruto é o Jiraiya, agora que eu tô parando pra pensar, acho que é o Jiraiya de Naruto E será que a gente vai pegar o All Might? Pegamos o All Might, então mais um personagem aqui pra nossa lista, ó, não tinha pego 63 Então agora tá faltando 8, vamos ver aqui se o pessoal tá falando alguma coisinha E agora, ó, o Murilinho mandou credo ali, vou jogar na cara dele, ah, eu acho que é o Gon adulto, tá, só pelo jeito do cabelo aqui E vamos torcer, mano, porque a gente tem chance de pegar o Cosmic, né, eu acho que eu devo ter falado secreto em algum momento desse vídeo Ou ter falado em outra coisa, mas é Cosmic, tá, me perdoa, porque dormi pouco, gravando um monte de vídeo, é coisa de maluco Vamos ver se a gente pega o Gon, e daí, cara, por favor, aqui vem o Gon já O quê? Credo o quê? Credo o quê? Credo o quê? Credo o quê? Já peguei o Gon! Ai, ai, mano, já peguei o Gon Se a gente pegar mais um, já dá pra colocar ele Ascension 1, pelo menos, mano Bom, pelo menos o Gon já tá no pente, mano, o Gonzinho A atualização saiu faz nem duas horas, três horas Ah, respeita a minha história, podia vir Godly, né, mano? Isso daí não acontece comigo, até hoje eu não peguei o quê? É... Bom, já peguei o Gonzinho aqui, vamos ver qual que veio melhor? Ah, 580, nossa, isso aqui veio bem melhor Vamos, vamos, vamos testar Nossa, tô ansioso pra testar o menino, hein Tô ansioso pra testar o menino, hein Nossa Caramba, que louco, mano Caraca, tá muito lindo, velho Meu Deus, é o Cosmic mais bonito Mais, mais, tá, e skin dele? O quê? Ah, eu acho que por isso que eles não colocaram Uma ride Certeza que não tem... Poderia ter deixado a ride Porque o que acontece, rapaziada É... A gente não vai conseguir roletar a passiva nos novos personagens Porque não tem ride, ó Tipo, eles não adicionaram as rides É... Scaling to Lent of Ents Como assim, scaling? Isso aqui eu não entendi, tá, mas tudo bem Caraca, mano, scaling? O que que seria scaling? Não, agora eu vou pesquisar no tradutor Tradutor, não Ah, scaling Dimensionamento Tipo, será que vem pro mundo? Ah, não entendi Bom, vamos ver aqui Deixa eu pegar um personagenzinho mais forte Porque, pô, isso aqui vai dar só um pancadão, mano Você tá ligado como o Gon é? Toma 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 Deixa eu ver aqui Ah A Chiara Não, a Chiara Mano, a Chiara não vai tancar Vem aqui na pito Vem 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 Ó como ele vem Ó como ele vem Tchuu 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 Nossa, a Chiara chutou pra cima Mentira Tchuu Mano do céu Que Do Tchuu Mano, é o personagem mais lindo que existe Meu Mano, esse Cosmic Está Perfect Ele está Lindo Mano, não tem nem o que falar I don't care Caramba Ó, pisa Pisa Pega Chuta pra cima Mete Lubikudovski Pou Ah não, mano Ó Surreal Mano Ó, eu tô encantado com isso aqui, cara Olha isso aqui Olha isso daqui, mano Olha isso daqui Peraí Que eu tenho que usar o especial, né Ó Toing Toing Chutou pra cima Cara, eu acho que é contra Pitu que ele faz isso aqui mesmo, né É, contra Pitu Mano, que da hora, cara A gente recriou o duelo, né Mano, se você Ai, João, tá dando spoiler, cara Se você não assistiu Hunter x Hunter até hoje Pelo amor de Deus, cara Pelo amor de Deus O que você tá fazendo? Isso é um dublado aí, mano Onde que você tá assim Mano Que da hora Ele veio que level? Ele veio 80 Mano, surreal Eu já posso fazer um aqui, né Eu acho que eu não tenho esse Eu tenho cinco essências na real Mas a minha ideia mesmo É continuar roletando mais, né Mano Assim, como veio o Cosme Que eu queria muito poder trazer pra vocês e mostrar A gente teve sorte ali De vir o Con Que é, né Que a gente precisava vir Porque existia a possibilidade de vir outros, né Mas a minha ideia mesmo É continuar aqui com o meu time de Luck, tá E continuar roletando até porque Eu tô com um Potion, né Se vocês verem aqui embaixo Aqui, ó Meu mousezinho aqui mostrando pra vocês, né Do lado do Luck ali Eu tô com o dobro de XP Então, tipo assim Eu coloquei coisas aqui Pra poder deixar, tipo, pano Então eu coloquei o bigodinho Que já... Ó, mano Olha quanto tá o pano, ó 6.68 Tipo, tá o pano bilhões Tipo, 200 milhões de uma vez só Então eu tenho que aproveitar Esses meus bônus Pra poder upar os meus personagens Pra poder deixar, tipo Meu time muito mais forte E cara Mano Que da hora, velho Ô, não tenho nem palavras Pra descrever Dizer Enfim O que vocês preferirem me falar Ai, meu Deus do céu Mano Que tá Incrível O Gon Mano Não tem palavras É sem sombra Não tem o que você falar Tipo, você pode até não gostar Você pode falar do outro Que, tipo Ah, é meu personagem favorito Beleza Mas, cara Eu tenho que ser, tipo Isso Eu gosto bastante de Hunter x Hunter, tá Não sou aquele fã Mas, tipo Não que eu não goste do anime Eu gosto, tá Mas, tipo Não é o meu Vamos dizer assim Favorito, né Mas, cara Aqui tá surreal De Bem feito, tá Isso aí Com certeza A gente não pode negar Mano Muito da hora Eu gosto muito da hora Eu gosto muito da hora